A CIDADE NO BRASIL Que bom, que bom, que bom Hoje tenho comigo uma mulher que chegou à moda por acaso Aos 13 anos já posava, aos 15 desfilava Ela até nem gosta muito de roupa Mas depressa se tornou uma manequim de referência Foi a cara do primeiro programa de moda da televisão portuguesa Mas 86, 60, 86 não eram medidas que servissem os seus sonhos Ser camaleónica está no ADN Seja como manequim, como atriz, a sua verdadeira paixão Agora podemos vê-la na RTP1 em Água de Mar No papel de Maria Eduarda Bem-vindo ao Só Viste, Sofia Aparício Prazer é meu E começo com uma frase que é para ti uma referência E que diz Beleza é a coerência entre a forma e o conteúdo O que é que esta frase do Ibsen diz de ti? Eu acho que me exprimo muito melhor pelas palavras dos outros e com o corpo Do que só com a minha verbalização E acho que é isso Beleza é realmente a coerência entre a forma e o conteúdo Não podia ser uma definição melhor Mas em tudo Desde os objetos de arte Às pessoas Aos cães-rafeiros A tudo A beleza tem muito o que se lhe diga, não é? Essa coerência que falas dentro da forma A beleza não tem nada a ver com formas perfeitas, eu acho Tem mais a ver com a diferença ou com a genuinidade Aos 44 anos mantens uma... Uma estala Não se pode dizer idade Pode? Mas levas uma estala à mesma Aos 44 anos consideraste uma mulher bonita? Espera Eu não sou bonita Mas sou linda Pronto O que tu queres dizer com isso? Quero dizer que não, não sou bonita Não me vejo ao espelho, não me acho bonita Sei que... Sei fazer de gira Se me pagarem para isso E quando eu digo que sou linda Quando estou com aquele grupo de pessoas que me ama e que eu amo E pronto, e sou assim desta maneira E eles aceitam-me tal e qual como eu sou E eu aí sou linda Há algo muito curioso É que a integração de uma certa meninice nesta mulher Acontece de forma quase natural Porquê que será? Tu continuas a ter este jeito de menina Sabes que eu acho que só se pode ser criança a vida toda Se formos muito maduros Porque senão ficamos infantilóides E eu espero não ser infantilóide Eu desde muito cedo me sinto velha demais para a idade Não tenho nada a ver com o velho Sinto-me madura, crescida desde muito cedo E acho que por isso nunca perdi o meu lado de criança E sim, eu sou uma velha ridícula às vezes, se calhar Porque eu acho que de costas pareço 20 anos E depois de repente de frente percebe-se que tenho 44 Porque me visto como sempre me vesti Porque salto sob as árvores, corro, ando de moto, ando de calções Sou igual ao que sempre fui Não mudei comportamentos com a idade Eu sou uma criança Eu sou uma criança Eu sou uma criança Começamos pela água do mar e por esta Maria Eduarda Que tu descreveste como uma personagem pouco convencional Queres-nos falar um bocadinho sobre ela e explicar porquê que ela é pouco convencional? Eu, Maria Eduarda, sou gerente de um banco Sempre vivi na zona de Cascais Sempre tive dinheiro Ou seja, a minha família tinha dinheiro E eu, a minha posição no banco Sempre deixa-me ter uma vida muito confortável Sou muito independente Não gosto de crianças Acho-vos uma chatice E muito incómodas Tive quatro casamentos Mas nunca consegui ser fiel Um dos casamentos acabou porque eu fiz dois abortos E não disse nada ao meu marido Eu não quero mesmo que nada me agarre Sou muito livre Vivo para o prazer do momento Gosto muito de homens mais novos Mas também não digo que não aos homens mais velhos Vou ter um vício um bocado chato E que me vai fazer bastante mal E que vai fazer mal também às minhas amigas Ela é, portanto, não sendo uma vilã É uma personagem complexa? Não, ela não é de toda uma vilã Mas eu também já fiz os vilãs E nunca achei que elas eram vilãs São pessoas? Sim, é isso São pessoas E eu acho que ela não vai ser convencional Porque a mentalidade portuguesa Não está preparada para mulheres tão livres sexualmente Como é a Maria Eduarda E estão livres de opinião E de não ter Porque ela Ela dá sempre a sua opinião E a sua opinião é sempre muito desempoeirada Mas isso ajuda Às vezes as amigas estão ali Num impasse qualquer E ela desempoeira aquilo tudo E as coisas começam a andar para a frente É nesse sentido que eu acho que ela pode não ser muito consensual Se calhar a Maria Eduarda Acaba por ser um desafio muito agradável para ti É Para criar esta relação de choque Com os pensadores Eu acho que Disseram-me que era preciso ter um bocadinho de coragem Para fazer a Maria Eduarda Eu gosto de ter coragem E faço a Maria Eduarda sem o menor dos podores Sem preconceito nenhum Mas Porque também eu não percebo muito bem Às vezes as pessoas têm preconceitos neste género de personagens Mas faziam um assassino em série Ou seja Eu ia dizer uma agenária Que porcaria é essa Que preconceitos são esses Se não temos preconceitos em fazer um assassino em série E temos preconceitos em fazer uma pessoa que é sexualmente livre Ou que não percebo Pontos de contacto é que vês entre ti e a Maria Eduarda O facto de ela ser muito independente O facto de ela dizer às amigas tudo o que pensa O facto de ela ter um sentido de humor acutilente Acho que são os principais O que é que estás a gostar mais neste projeto E no enredo Gosto muito do nosso núcleo de quatro amigas Gosto imenso de trabalhar com uma falda velhiana Com a Núria Madruga e com a Sánia Balacó Acho que os textos são bem escritos E são muito engraçados Os textos são muito bem escritos E por isso fáceis de decorar Sim, sim Porque a partir do momento Normalmente quando já conheço a minha personagem Os textos começam a ser mais fáceis Porque já se... Era algo que ela diria? E aqui as nossas situações As aventuras em que nós nos metemos São engraçadas E nós divertimos-nos sempre bastante a gravar É muito bom Que público é que a Água do Mar ambiciona conquistar? Sabes que eu acho que aquilo pode ir dos seis aos noventa Porque temos a parte agora no verão da praia E dos nadadores salvadores e dos surfistas Existe sempre o núcleo Existe sempre o nosso núcleo de amigas E o núcleo do Henrique Barahona Que é executivo E depois quando começar o ano letivo Vai haver a parte da escola de artes Portanto eu acho que vai dos seis aos noventa Tu relacionas-te com a escola de artes mas não diretamente Porque na verdade tu estás no banco Sim Sim Mas as minhas cenas são muito mais com o meu núcleo de amigas Do que no banco No banco são coisas pontuais em horários de trabalho A Santa Maria Eduarda, uma gestora de banco Isso levou de certa forma a recuperar alguma matéria Inacabada Do teu período de gestão na católica Um bocadinho, sim Um bocadinho Um bocadinho As partes do gabinete do banco Sim Sim E dado esse início Dada essa expectativa inicial De fazeres um curso de gestão Que depois obviamente favorada pela arte És hoje uma boa gestora? Disparato Sou ou não? Sou péssima A sério? Péssima, péssima, péssima Fiz... Eu fui para a gestão acho que por amor aos meus pais Que era boa aluna matemática E sou daquela geração em que os nossos pais queriam que nós tirássemos cursos Que tivessem saída Portanto a maior parte dessas pessoas tirou cursos que tinham saído Hoje em dia até está desempregado, não é? Mas pronto, foi por amor aos meus pais E fui Mas não era para mim, não Eu realmente gostava de matemática mas não gostava de mais nada E o curso, e não, sou péssima gestora De que é que tiras o maior prazer na vida? Pensar no meu pai deixa-me muito feliz Pensar no teu pai? Sim Porquê? Porque ele é o meu coração E é enorme E faz de nenhuma... E acho que é das coisas que mais feliz me faz É ter tido aquele pai De que forma é que as memórias Nos podem influenciar e emocionar do presente? Sabes que eu acho que... O meu pai Está presente em tudo O meu pai está no meu coração Está presente em tudo o que eu faço Eu lembro-me dele Ele só não está cá fisicamente E... A tua pergunta E a verdadeira à tua pergunta O que me faz feliz E o que me faz mais feliz de tudo É ter tido aquele pai E ter a mãe que tenho também Mas... Que homem era esse? O teu pai? O meu pai era um homem lindo O meu pai era... O meu pai é angolano Engenheiro civil Angolano de coração E isto se calhar só os angolanos da geração dele E alguns mais novos é que entendem Ele era angolano Ele vir para cá foi o sacrifício maior que ele fez E fez pelas mulheres da vida dele Que sou eu, a minha irmã e a minha mãe E era um... Tinha uma capacidade de amar enorme Eu acho que o amor eu não consigo explicar Eu não consigo explicar Não consigo explicar Era... Não sei dizer Tiveste tempo para agradecer tudo? Sim, sabes que quando ele ficou doente As pessoas diziam Ah, não diz-lhe tudo E eu só dizia Mas eu não tenho nada para lhe dizer Eu já lhe disse tudo Ele já sabe tudo Posso lhe repetir Eu repetia as vezes O que me apeteceu Mas sim, não tinha nada para lhe dizer Era o meu pai Hoje em dia o que é que significa Ir até Angola? É ir a casa É ir a casa É lá que é casa? Não, aqui também é Sabes que eu não tenho dupla personalidade Tenho múltipla Eu não conseguiria nunca Escolher uma só coisa Pertencer a um só sítio Eu sinto mesmo que o meu coração é angolano E se calhar a minha razão é portuguesa Não sei Não sei dizer Mas sim, eu não conseguiria Eu sinto que Angola é casa E Portugal é a casa Tu veste a tua infância no campo com as tuas avós A que memórias é que tu guardas Desses momentos iniciais? Ótimas memórias Fui tão feliz na quinta com as minhas avós Fui livre Corria nos campos Ajudava a minha avó nos campos Tinha uma gamela Sabes o que é uma gamela? Sim, sim, sim Tinha uma gamela pequenina para ir às vindimas Mas sempre ajudei imenso no campo Ainda hoje quando vou à quinta Ajudo, barra, atrapalho os casais Porque adoro, adoro ir apanhar milha Adoro ir apanhar batatas Adoro fazer essas coisas todas Guardo memórias ótimas A minha avó Joana é também uma grande referência na minha vida A avó Joana foi a mulher que eu conheci mais generosa Mais bondosa Mais doce Foi com ela que eu aprendi que ter poder não é mandar É pedir e fazer A minha avó Joana pedia e fazia-me tudo Nunca a vi mandar nada a ninguém Ela pedia e fazia-me Porque ela era tão boa E tão de verdade Tinha imenso poder sem querer É um poder aqui também é entre aspas Mas sim, teve muita sorte Tenho muitos bons exemplos Quando aos 27 anos sobes ao palco Pela mão do Carlos Avilés O que é que ele viu que os outros não viam? Perguntei É? Nessa altura era a manequim Digamos assim Estava mesmo O clichê a manequim Sim E recusei de imensos, imensos, imensos trabalhos Para representar Porque não me faziam sentido Não me fazia sentido ser a minha da gira Eu acho que as atrizes têm Obviamente o aspecto físico É também instrumento de trabalho Mas tem que ter qualquer coisa Qualquer conteúdo lá dentro E eu sentia que me convidavam sempre Para ser a jarra de flores Que ficava ali bem E eu sempre recusei Porque sempre tive muito respeito Pelos atores E quando fui falar com o Carlos Avilés Fui com o Pedro Curto Já ia de medo O que é que ele vai dizer? O que é que ele quer? E o Carlos Avilés Por já é um homem super corajoso E o que eu senti E o que me fez aceitar Foi porque Na conversa que eu tive com ele Na primeira Ele falou comigo Para além da Sofia Aparício Nessa altura Agora eu não sinto isso tanto Mas nessa altura As pessoas falavam muito Para a Sofia Aparício Tipo Para uma coisa que estava aqui E as pessoas falavam Para isto E o Carlos falou Para aqui E eu fiquei rendida E eu gosto de me mandar de cabeça Eu gosto de desafios E... Terá sido a partir daí Que percebeste que a representação Fazia todo o sentido na tua vida? Eu acho Eu acho que eu já sabia Mas como a minha vida Desde pequenina Nunca... Não estaria nunca direcionada Para as artes Ou para isso Já tive que ir à volta Sim E tu és um daqueles casos Em que o respeito Que conquistaste Na área da moda Fez com que tardasse O reconhecimento Depois na área Que te dedicas hoje Na representação Concordas? Sim Concordo Mas... Durante muito tempo Havia esse estigma? Sim E continua a haver E reconheço Que os papéis que eu tenho Mesmo que sejam interessantes São sempre de mulheres Bonitas Ou com bom aspecto Ou... Insejáveis De alguma forma Porque as pessoas Me veem assim Mas eu também sabia De fazer uma supera Mas sim Eu senti esse estigma Mas aceito-o Porque eu fui manquim E fiz... Ou seja Eu pago o preço Por ter feito um trabalho Bem feito Pois... Está a saber Esta tem sido para ti A tua maior luta Ou há outras? Não é uma luta Sabes que eu me sinto Reconhecida E... Pelos profissionais Que trabalham comigo Desde os ensinadores Aos professores Aos professores Aos colegas Eu sou super insegura E estou cada vez mais insegura Mas... Eu sinto que há pessoas Que acreditam em mim Como atriz E... E isso dá-me um confortezinho Se os outros continuam a só ver A parte de fora Pois olha Temos pena Não sabem o que perdem Então vamos à nossa foto Do Facebook E para aliás E agora com caretas E... Como é que vamos mandar? Esta, esta Esta Então vá Vamos mandar E já está Sofia Valeu a pena vir ao só visto? Tu vale sempre a pena Silvia Que bom Que bom Obrigada Obrigada a eu E desejo-te muito sucesso Com a água de mar E que depois faças então Essa grande viagem Sim No só visto é tudo Boa tarde Boa tarde Beijinhos